DJ, 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 DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão De beco em beco, de viela em viela, tu só escuta o beat dele O Patrick é o menino, que as menina gosta Pique, pitbull correndo atrás de xoxota Cria da favela, moleque vigarista Vem te enganar elas até empurrar a pica Trompou com o Patrick Muniz, veio pagar de marrenta Trompou com o Buraga, veio pagar de marrenta Trompou com o Patrick, veio pagar de marrenta Nós é poucas palavras, sem tá fode, fode ou sem tá Oi, 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 da oi pro trem, piranha Fala com o Patrick Muniz DJ, 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 DJ Patrick Muniz O mestre do Mandelão É um pique novo Fala com o nós, caralho Gente, 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 gente Vem paciente, vamo, gente Moleque do underpound